Se eu reduzir o atrito, o valor da energia térmica vai diminuir. Então, vamos ver. Olha como a energia térmica agora é pequena. E olha como a energia cinética está variando bastante. Primeira coluna verde aqui. Então, mas só que a energia térmica está crescendo. Então, pouco a pouco, ele está sendo amortecido. É um amortecimento bastante suave. Mas vai chegar uma hora que isso vai parar. Só para a gente... Vamos reduzir o tempo aqui. Vamos ver isso em câmera lenta. Aí a gente acompanha melhor. Energia térmica está... Se eu aumentar rapidamente o atrito aqui, o nível de amortecimento, Olha como a energia... Cresceu rapidamente a energia térmica. Eu posso fazer isso também com a mola 2. Só que agora eu vou colocar o gráfico da mola 2. Como tem muito atrito, eu vou reduzir a metade. Para eu esticar com a mola 2 e libero. Lembra que está em câmera lenta. Ela está movimentando pouco. Se eu reduzir o atrito... Sim, agora está sem atrito. Portanto, não terá mais energia térmica. E colocar essa mola para oscilar... Agora, ela vai continuar oscilando eternamente. Ou seja, ela não gasta energia. Ela não desperdiça energia com isso. Portanto, a energia total é constante. A energia potencial elástica se converte em energia cinética e vice-versa. Aqui também nós temos na jogada a energia potencial gravitacional. Que também está variando. Mas esse sistema, teoricamente, jamais pararia de oscilar. Esse tipo de oscilação... Onde? Vamos aumentar aqui o tempo, senão a gente dorme no vídeo. É isso aí. Esse tipo de oscilação, onde uma mola esticada e uma força tende a voltá-la para a posição de equilíbrio, uma força restauradora, fazendo com que essa mola oscile. Esse tipo de oscilação nós denominamos movimento harmônico simples. O movimento oscilatório aqui chama-se movimento harmônico simples. Cuja sigla a gente usa o MHS. Movimento harmônico simples. Então, estamos estudando as chamadas oscilações harmônicas simples. Eu poderia variar isso, por exemplo, para a Lua. A gravidade da Lua é um sexto da Terra. Olha como oscila. Até a outra que estava quietinha ali começou a oscilar, porque a gravidade diminuiu bastante. A gravidade diminuindo, se a gente lembra como que a gravidade pode afetar a energia potencial gravitacional, MGH, a gente vai entender por que esse sistema está oscilando de maneira diferente, uma vez que eu tenho uma energia potencial gravitacional na jogada aqui. Vamos voltar para a Terra. Eu vou colocar atrito máximo para que tudo isso entre em repouso. Freio. Agora, vamos olhar para a mola 3. Tiro a energia. Para a mola 3, eu vou colocar um corpo de 100 gramas. Vou tirar todo o atrito. Pego, estico e solto. Ela está oscilando. Mas, especialmente a mola 3, eu tenho um controle da rigidez da mola, da constante da mola. O que acontece se eu altero a constante da mola? Vamos lembrar. Nós estudamos que período de oscilação da mola, no movimento harmônico simples, ele é dado por 2π raiz quadrada da massa presa à mola, dividido pela constante elástica da mola. Período é igual a 2π raiz de M sobre K. Como K está no denominador, Se eu aumento o denominador, eu vou diminuir o período. Vamos aumentar o K. Então, está aí. Diminuir o período significa a mola oscilar mais rápido. Se eu diminuo a constante K, eu diminuo o período. Portanto, agora, se eu diminuo o K, desculpe-me, eu aumento o período. De novo. Se eu diminuir K, eu aumento o período. Portanto, agora a mola leva mais tempo para ir e voltar. Então, aqui nós temos um controle da constante da mola, o que é bem interessante. Claro que se eu trocasse essa massa por uma massa maior, o período vai aumentar, pois o período é proporcional à raiz quadrada da massa. Vamos tirar o atrito. Vamos colocar para oscilar aqui. Eu posso usar um cronômetro para medir isso. E eu vou tentar colocar esta linha aqui num referencial até onde ele alcança. Está aí. Quando ele chegar ali, eu aciono o cronômetro. Veja, eu cliquei uma vez. Como isso está muito rápido, fica difícil a gente ter o controle. O correto seria eu medir um número de vezes e tirar a média disso. Então, meço aí 10, 20 oscilações e faço a média aritmética desses valores. Ou melhor, eu posso medir 10 oscilações e dividir o resultado por 10. Mas, aqui nós temos uma vantagem. Nós podemos reduzir o tempo de oscilação. Isso facilita para a gente tirar esses contrapesos aqui da frente, senão a gente não enxerga. Então, agora eu vou reiniciar isso. Ele ainda não chegou, porque agora que ele está mais lento, a gente... Posso reduzir mais ainda aqui. Um pouquinho para cima. Pouquinha coisa. Aí. Agora, quando ele tocar ali, eu vou ligar o cronômetro. E vamos medir o período de oscilação do pêndulo. Tocou, ligou. Claro que eu estou reduzindo o tempo. Então, fica fácil medir assim. Então, olha que interessante. Nós temos aqui um sistema de oscilação. Vamos pausar. Pausou. 98 segundos o período de oscilação desse pêndulo. Se eu trocar a massa para uma massa menor, vamos ver o que acontece. 98 segundos. Clicar aqui. Tirei a mola. Vamos colocar uma massa menor. Vamos pegar uma de 50. Parou. Não posso fazer isso, porque vai ficar errado. Pula essa parte. Gravando. Bom, pessoal. Então, aqui, nós... Eu troquei por uma massa menor. E vou agora, só para ficar mais fácil. Não estou comparando com o anterior, porque eu teria que esticar a mola, mesmo a posição, para poder fazer essa comparação. Porém, agora eu posso mostrar que se eu reduzir a rigidez da mola aqui, olha. Olha como ela vai esticar mais. Portanto, isso vai para um período maior do que estava. Olha, agora ela demora muito mais para ir e voltar. Diminuindo a constante, eu aumento o período. E vice-versa. Tentem relacionar isso com os exercícios que nós fizemos em aula, com a explicação dada em aula, e mesmo com a lista de exercícios. Lembre-se. Período igual a 2π, raiz de m sobre k. Se o k, a rigidez da mola, diminui, o período tem que aumentar. Se a rigidez da mola aumenta, o período tem que diminuir. Período diminuir, o que significa? Ele fica mais rápido. Período aumentar, fica mais lento. Se a massa presa à mola aumentar, o período aumenta. Se a massa presa à mola diminuir, o período diminui. E todo o sistema oscilante, cuja oscilação se faz devido a uma força restauradora, tipo força em mola, lei de Hooke, Kx, essa oscilação, esse movimento oscilatório, denomina-se movimento harmônico simples. Obrigado pela atenção. Até a próxima simulação.